Ei, falar sobre a mulherada, sei que todo homem quer E a mulher é companhia para o que der e vim é Portanto está relatado, é o dia consagrado internacional da mulher Ei, falando sobre a mulher, hoje é seu grande dia O homem que gosta dela, que ama, beija e confia Eu tenho que cantar um tema para resolver o problema que mulher traz alegria Ei, mulher é companhia até na hora da ceia No almoço e no jantar ninguém não se apeia Uma casa sem mulher para o homem é uma cadeia Ei, falando sobre a mulher, falo com satisfação Mulher é chave de ouro que destranca o coração Do caboclo apaixonado que vive cheio de paixão Ei, vou mudar a opinião, dizer um verso legal Hoje o dia da mulher é internacional E a gente parabeniza, até no sopro da brisa Manda o meu verso legal Ei, mulher é um ser tão legal que manda na moradia O homem vivendo só, ele não tem alegria E o homem para viver bem, uma boa mulher tem para a sua companhia Ei, bom Parabéns mulheres, pelo dia internacional da mulher Um verso de Zé de Almeida, a pedido de Silva Estúdio Aqui do nosso estúdio Para vocês, aquele abraço, gente boa!